Eu queria parabenizar o professor Fábio e toda a equipe que desenvolveu o projeto e que foi ganhador do edital ProCultura. E declaro que é uma honra estar aqui com vocês para começar esse debate sobre esse assunto que é fascinante, mas também traz muitas dúvidas e questões. Tudo que vem para modificar a gente sempre resiste. E hoje já é um assunto que começou essa discussão sobre arte e tecnologia por meados do século XX e ela praticamente já se confunde com arte contemporânea. Eu vou falar algumas questões, porque já são muitas questões hoje. Eu vou pegar algumas questões para a gente começar a entrar nessa discussão e depois poder discutir um pouco as questões que eu vou levantar. Bom, como o tema dessas dimensões, diálogos em rede, corpo, arte e tecnologia, eu tomei como referência um pouco esses três termos. A questão do corpo, da arte e da tecnologia. Eu tenho uma formação tradicional em artes plásticas e no começo dos anos 80, quando a gente começou a presenciar essa questão da tecnologia, da computação, de novas mídias chegando, eu tentei entender o que estava acontecendo. E comecei a migrar das linguagens tradicionais, do desenho, que eu era muito apaixonado, ainda sou, para essas novas mídias. Então, foi todo esse percurso de tentar entender o que estava acontecendo e o que era aquele objeto novo. A gente fica pensando nessa relação homem-natureza e é um movimento que está em constante transformação, essa relação do homem com a natureza. À medida que o homem pegou a primeira ferramenta e começou a modificar a natureza, ele começou a modificar a sua própria natureza. Então, ele pegou uma ferramenta, modificou a natureza e começou a modificar o seu próprio corpo. Ele começou a ter hábitos alimentares, começou a fazer agricultura, pecuária, começou a transformar a relação, todo esse sistema natural, mas começou a transformar seu corpo também. Seu corpo, sua mente, seu raciocínio. Nosso corpo é produto dessa relação. E a natureza também. A gente transforma e é transformado ao mesmo tempo. E isso acontece através das tecnologias. Desde as pedras, o ferro, o fogo, tudo que a gente foi descobrindo, observando e descobrindo e utilizando essas tecnologias, a gente modificou a natureza e modificou o próprio corpo. nosso próprio pensamento, nosso próprio pensamento até. Então, essa relação é constante. Não é que começou e parou, ela continua e está acontecendo a todo momento. Desde que surgiu o homem até, sei lá. E nessa relação, vão aparecendo culturas, conceitos, instrumentos, técnicos, materiais, e esses novos corpos que a gente vai construindo. Então, nessa relação, a gente vai construindo toda essa história, toda essa construção da natureza, do homem, da realidade. E a gente percebe que, no início, era tudo uno. Não existiam essas disciplinas, essas separações. Essa relação entre arte e ciência, quando o caçador fazia uma imagem dessa, ele já tinha essa curiosidade de registrar, observar, a parte interna do animal. É quase um... Chamava estilo raio-x. Aí já está demonstrada essa questão, como eles tinham essa relação com a ciência nessa imagem. Não só com a ciência, como com a tecnologia. Porque para, naquela época, poder fazer um desenho desse, precisaram desenvolver toda uma tecnologia para poder desenvolver pigmentos, trabalhar nas pedras e tal, e poder registrar uma imagem dessa. Uma caverna escura, que precisaria de iluminação, todas essas questões. Se a gente ver arte rupestre, fica imaginando como que eles produziram aquelas imagens daquele tamanho, no teto. devia ter toda uma tecnologia para poder iluminar, andame, sei lá. Então, tinha uma tecnologia que estava junto. Quer dizer, não existia nem arte, nem tecnologia. É uma leitura nossa, do ponto de vista nosso. Eles eram outras coisas. E essa questão começa lá e a gente vai fazendo essa relação entre arte e tecnologia, que sempre existiu. Então, a relação arte-tecnologia sempre existiu. Ela vem desde lá, do começo da humanidade, até o contemporâneo. A gente vê duas imagens com essa mesma preocupação, mas com tecnologias diferenciadas, que é uma tomografia computadorizada em cima. A gente vê que as tecnologias, elas de tempo em tempo, de acordo com o conhecimento humano, com a observação e essa reflexão com a natureza, ela vai se desenvolvendo e a gente vai vendo várias etapas, passando do artesanal, para a fase mecânica, para elétrica, eletrônica, e a gente percebe em cada época também que a arte vai produzindo obras de acordo com esse contexto, com o artesanal, com o mecânico, com a elétrica, com a eletrônica. É todo um contexto que a arte materializa. Então, é um sistema único, que cria uma rede, um diálogo. Uma coisa não está separada da outra. Então, toda a época produz um tipo de arte, um tipo de ser humano, um tipo de pensamento e tal. E a tecnologia também é produto dessa vivência. Então, não é que a tecnologia define como o homem vai pensar, mas ela também é materialização de um pensamento. Então, quando a gente vê uma alavanca, não é simplesmente uma pedra e um pedaço de árvore, um galho. Uma alavanca é, aquilo de lá, não é pedra e galho. É sim um pensamento materializado. Tem pensamento naquilo. Da mesma forma que isso daqui não é um monte de chip, vidro e plástico. Aqui é pensamento materializado. O relógio. Todos esses objetos técnicos têm raciocínio, têm pensamento, é materialização de um pensamento que modifica todo o pensamento. É todo um conjunto, esse diálogo. Agora, o termo arte-tecnologia, ele surge, apesar dessa relação sempre existir, ele surge mais da metade do século XX, para frente, talvez para denominar esse contexto, essa nossa época, onde a tecnologia começa a estar muito presente, e o termo talvez seja uma maneira para designar essa época que a gente está vivendo. Eu acho que já começa a estar um pouco desgastado esse termo, porque agora tudo passa pela tecnologia. Então, sei lá, 1950, quando está surgindo o computador, os artistas começaram a trabalhar com essa ferramenta, com esses elementos e tal, até o final do século XX, falar em arte-tecnologia ainda fazia sentido. Hoje, acho que, o que é que não passa pela tecnologia? Então, o termo começa a se desgastar. Na área de música, então, falar em música digital, qual música que não passa por processo digital? Antigamente, sim, para a música digital, música eletrônica, era...